Fala investidor, vídeo novo aqui no canal com uma novidade pra você porque eu fui convidado aí pra encontrar com o RI da Multiplan um tempo atrás e preparei agora uma apresentação rápida pra caso você queira conhecer um pouquinho melhor a empresa e saber como é que foi meu bate-papo lá com o pessoal de RI. Fica aí até o final do vídeo, hein? E se ainda não for cadastrado ao meu site, clica aí na descrição do vídeo e se cadastra lá pra poder ter acesso gratuito, principalmente aí os balanços da Multiplan de forma 100% gratuita. Beleza? Então eu separei alguns pontos aqui principais que eu quero que você entenda, principalmente em relação à empresa e tal, né? Eu particularmente, caso você queira ver uma opinião mais aprofundada da Multiplan, tem o meu vídeo de análise aqui no canal, tem lá também no site, caso você queira verificar a análise do último trimestre também, tem aqui no canal. Beleza? Então vamos lá, eu quero primeiramente também fazer esse vídeo de forma de agradecimento lá pra relação de investidores da Multiplan. Multiplan, me receberam super bem, o gerente RI me convidou por e-mail, falou que lá também eu conheci o CFO da empresa, conheci várias pessoas ligadas ao planejamento da empresa, mas principalmente o pessoal de RI que lida principalmente com esses investidores que vão lá visitar a empresa. Também o diretor de relação com investidores, então fui super bem recebido lá pelo pessoal e queria agradecer primeiramente aqui a Multiplan, era uma empresa que particularmente fica bem perto aqui da minha casa, então foi muito tranquilo lá de ir e conhecer tudo. Vou até confessar que era um sonho porque eu tô sempre aqui frequentando o shopping da Multiplan, é uma empresa que eu gosto bastante, então assim, fica aí meu agradecimento à equipe, principalmente por toda a recepção e pelo convite. A equipe deles também é super competente lá, pessoal muito bom, sabe muito da área, então setor de shopping e tal, o pessoal lá domina, não precisa nem falar do dono, eu vou aguardar o Pérez pro final, que é o atual sócio majoritário da Multiplan, sócio majoritário não, atual, foi o fundador da empresa, então ele ainda tá lá no comando da empresa, mas vou deixar pro final pra falar essa parte lá. Então a equipe, pô, muita gente boa, me receberam super bem, queria agradecer, vamos falar dos principais pontos aqui que eu verifiquei durante essa entrevista lá com eles. A logística dos shoppings, cara, isso me impressionou muito, depois principalmente que eu também conheci um dos shoppings aqui com o diretor lá de RI, então assim, foi muito legal, ele me apresentou todo o shopping, como é que funciona toda a logística, a localização das lojas, quais são as lojas que realmente o shopping ganha dinheiro, quais são as que o shopping ele faz questão de ter, né, pra trazer movimento pro shopping, a diferença de lojas âncora pras lojas principais lá, satélites, né, que eles chamam, que faz toda a diferença, né, você ter lojas grandes como, por exemplo, uma Renner, uma Zara, uma loja americana que sempre atrai muito público, e lojas mais caras, com produtos mais caros, menos conhecidas, que vão se aproveitar desse público que vai pra essas outras lojas pra também acabar indo nessas lojas menos conhecidas. É gerar movimento pro shopping, que é isso que o shopping ganha dinheiro, né, o lojista ganha dinheiro, o shopping ganha dinheiro, não só com o aluguel das lojas, mas principalmente com o estacionamento. Se você verificar lá no release da Musplan, você vai conseguir ter uma noção melhor de como é que é a receita da empresa. Então atualmente tá por volta aí de 80, 90% da receita de aluguel de lojas, de estacionamento e o resto aí de algumas outras coisas, depois você pode olhar lá em detalhes, né, e então fica a seu critério olhar ou não. Mas a logística me impressionou, então, quando você entra no shopping, você se sente bem, por exemplo, o Barra Shopping aqui na Barra da Tijuca, e, cara, se você falar, ah, vou pro shopping, pra onde você vai? Provavelmente você vai pro Barra Shopping, né, e qualquer morador aqui da área, qualquer pessoa que mora no Rio gosta do Barra Shopping, é um shopping muito bom, muito bem gerenciado, então assim, não tem nem o que falar, a localização das lojas, a qualidade das lojas, a diversificação das lojas é muito bom, então, pô, dificilmente você vai no Barra Shopping e não encontra alguém conhecido lá, sempre assim, né, eu mesmo encontrei um amigo lá, e o diretor também encontrou a mãe dele lá no momento que eu tava gravando a entrevista, então, assim, só pra você ver como o shopping, ele é, é, assim, ele consegue atrair um público de qualidade, sempre tá cheio, não lotado sempre, mas final de semana, cara, sempre praticamente lotado, então, fica aqui a minha visão sobre a logística do shopping, que é completamente absurda, ele me explicou lá, muitas vezes, quando você vai fazer uma expansão, é, por exemplo, que pra quem é do Rio vai entender melhor, por exemplo, a expansão do, é, New York, do Barra Shopping pro New York, eles fizeram um corredor lá, né, ligando os dois shops, que na teoria é o mesmo shopping, mas fizeram um corredor lá ligando eles, e, é, cara, pra você ver como faz diferença uma boa gestão, eles, eles, quando eles falaram isso, que iriam inaugurar essa área do New York, com cinemas e tal, né, é, lanche, academia e tal, mais separado, mais restaurante, né, eles iam criar um fluxo nesse corredor entre o Barra Shopping e New York, né, e aí, quando você, quando eles foram estrear isso, eles viram que as lojas que estavam na região, na época que estreou, não estavam indo tão bem, e aí foram tentar descobrir o porquê, né, e essa foi uma das coisas mais interessantes que eu vi, que foi algo assim que eu nunca ia imaginar, que eles viram que, começaram a ver que o pessoal que estava passando por lá, sempre passava, e meio que fazia assim com a mão, né, com o corpo, e eles começaram a perceber que o ar condicionado estava muito forte, então as pessoas passavam por lá, e sentiam muito frio, e acabavam não parando nas lojas, nem olhando pro lado direito, então assim, depois eles ajustaram a temperatura do ar, as lojas começaram a bombar, então resolver esse problema, foi só uma das coisas aí que eu achei interessante trazer aqui pra vocês. A localização das lojas também, quando você está andando no shopping, se você olha pro final do corredor, você está vendo uma loja, pode ter certeza que essa loja é um pouco mais cara, né, dependendo se for loja âncora ou satélite, do que uma loja que está aqui na lateral, né, então, porque, por exemplo, a pessoa está andando reta, provavelmente ela não vai ver essa loja que está aqui na lateral, ela vai ver a loja que está reta, então aquela loja lá tem que ser uma loja que chama atenção e tal, tem toda uma logística por trás, até o cheiro ou o piso do shopping influencia aí numa boa gestão, então, cara, tem que tirar o chapéu que os caras realmente são muito bons, né, a coragem de aumentar o shopping foi numa época que eu, vou utilizar também o exemplo do Barra Shopping, que foi o que eu visitei, que realmente numa época lá que eles não estavam indo também e tal, e em vez deles diminuírem lá, por exemplo, a área do shopping e tal, o Pérez tomou a decisão de aumentar, então, para você ver como você tem que ter coragem também numa hora dessa, que o shopping não está indo também, de expandir o shopping, eu não vou trazer detalhes aqui de quando foi, se não me engano foi, sei lá, uns 20 anos atrás, mas, assim, só para você entender como que uma boa gestão faz diferença aí numa empresa, por isso que eu sempre falo, o primeiro módulo do meu curso lá avançado é o que? Governança, tem que entender se realmente você concorda com as principais decisões da empresa, quem é que está no controle, se o cara é bom, se não é, então, assim, ter uma equipe boa, né, então, é, também ter coragem na hora de fazer alguns, correr alguns riscos, né, e expandir na hora que tem que expandir, mas que a economia não vai muito bem, mas você tem que ter coragem em determinadas horas, né, o e-commerce versus o shopping foi outro ponto interessante que eu questionei lá com eles, que, ah, muitos shoppings nos Estados Unidos estão quebrando, como é que vai ficar isso aqui no Brasil, como é que a Multiplan está ali, por lidar principalmente com o setor de shoppings, está lidando com essa quebra aí geral nos Estados Unidos, e se isso vai influenciar alguma coisa aqui, aí, a resposta deles é muito, foi muito boa, assim, tem até no release deles lá, é que menos de 30% das pessoas, menos de um terço das pessoas vão para o shopping para comprar, então, assim, o varejo dos Estados Unidos lá, a parte de shopping deles é muito diferente da parte de shoppings que tem no Brasil, você vê que os shoppings em geral no Brasil, não só da Multiplan, sofreram muito pouco nessa última crise que a gente teve, foi uma das piores aí dos últimos 100 anos, que o pessoal falou, né, e tal, então, assim, os shoppings sofreram muito, muito pouco, realmente, assim, em termos de vacância, em termos de inadimplência, foi bem tranquilo, os shoppings passaram aí de 2014 a 2018, e bem tranquilo, então, a gente vê que realmente o shopping no Brasil tem uma diferenciação, né, que junta a parte lazeira, então, no Barra Shopping eles fizeram parte também de, o centro médico do Barra Shopping, que atrai um fluxo maior também para os shoppings, não só de compras, mas de serviços, então, a parte de serviços também é muito importante, boliche, cinemas, restaurantes, então, tudo isso traz um fluxo para o shopping, não só também nos finais de semana, que finais de semana eles mesmo falaram que já contam com um fluxo grande, mas como que você pode atrair, a pessoa durante a semana para o shopping, aí, para você atrair durante a semana, você tem que meio que entrar no dia a dia dela, porque nem todo dia a pessoa sai para comprar, a maioria das pessoas trabalha durante a semana, então, ela realmente vai no shopping só, se for só para comprá-la, pô, raramente vai, então, como que você pode trazer essa pessoa constantemente para o shopping? E aí que vem a, não só o Barra Shopping, nem o Shopping da Multiplan, mas você vê que, muitos shoppings tem academia também, eu mesmo, a academia que eu malho, é no shopping, não no Barra Shopping, outro, mas, é, você vê que, não só a academia, mas restaurantes, farmácias, não só essa parte de compra, você vai lá no banco, vai no correio, você vê que o Barra Shopping tem tudo isso lá, então, se você quiser resolver sua vida, você vai lá no Barra Shopping, vai no banco, vai no correio, vai, sei lá, comprar alguma coisa, vai trocar alguma coisa, vai no cinema, depois você come, você pode fazer isso tudo em um só lugar, então, isso acaba trazendo o fluxo para o shopping, que é o principal, que sem fluxo não adianta, não tem ninguém na loja, não adianta nada, quanto maior o fluxo, maior o shopping, mais você pode cobrar dos lojistas para estarem lá, então, mais você pode aumentar o aluguel, mais você pode, você tem barganha, porque, muitas vezes, para você alugar, por exemplo, uma loja num shopping bom, tipo o Barra Shopping, aqui, eu estou usando muito o Barra Shopping, foi o shopping que eu fui lá com eles, e também o shopping que eu mais conheço aqui, então, vou utilizar ele mais como exemplo, tá? Então, assim, vai ter disputa de gente querendo abrir loja no Barra Shopping, porque você sabe que tem um fluxo de muita qualidade lá, um fluxo constante, ao contrário de, por exemplo, se você pegar alguns centros comerciais aqui, um pouco menores, que são considerados shoppings também, mas não que nem um Barra Shopping, Vilas de Moda Vida, ou esses grandes shoppings da Multiplan, você vê que, quando só tem, tipo, serviços, muitas vezes o shopping fica muito tempo vago, é muito difícil de alugar e tal, então, se você não agrega essa parte, não só de serviços com compras, com diversão, com lazer, com, tipo, serviços médicos, etc e tal, você tem que juntar isso tudo para poder, realmente, crescer um shopping e tornar ele competitivo, então, é, outra, outro ponto importante que eu falei, foi a resiliência nos ciclos ruins, então, foi o que eu já falei, né, os shoppings sofreram muito pouco, os da Multiplan também, ela conseguiu manter aqui, deixa eu, eu separei aqui no meu site, os balanços dela, rapidinho para a gente ver, a gente vê que, nesse período de crise, né, começou mais forte em 2014, né, você vê que os lucros, ela conseguiu manter os lucros altos, né, praticamente iguais, né, caiu um pouquinho aqui, mas nada demais, né, e voltou a aumentar agora no primeiro trimestre de 2018, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo, e o operacional dela também, né, se manteve muito bom nesses últimos 4, 5 anos aí, então, foi bem tranquilo, ela passou bem tranquila aí, por essa crise, né, então, é outro ponto que chama atenção, quando você pega uma boa gestão, né, se você pega uma boa gestão, ela, cara, no período bom, ela vai lá, senta o dedo, né, e no período ruim, ela dá uma segurada, e mantém os lucros, então, é isso, é isso, sim, é uma boa gestão que eu falo aqui, estou usando o Multiplan, mas serve para outros setores também, é, uma das menores dívidas do setor, então, se você quiser utilizar o comparativo do meu site, você clica aqui, você cadastra o meu site gratuitamente, link aqui na descrição, você vai ver o comparativo de ações, eu já coloquei aqui, ó, pelo setor de shoppings, então, são as principais, empresas de shoppings aí da bolsa atualmente, na Multiplan, Iguatemi, Sierra, BR Malls, JHSF, Alliance, General Shopping, então, são as principais que eu vejo aí, então, você vê que já tem duas com prejuízo, né, em 2017, BR Malls, JHSF, as outras, Alliance, mais ou menos, né, General Shopping deve ter algum não recorrente com essa margem aqui, e aí, é, a Multiplan aí junto com Iguatemi, margem iguais, 2017, só na Sierra, então, são as principais aí, depois você pode dar uma olhadinha, melhor então, a gente vê aqui a Multiplan, tá por volta aí, vamos ver a dívida bruta, né, em relação ao patrimônio, e a dívida líquida sobre a bicha, a princípio, dentro de um certo controle, bem equilibrado até o momento, então, o CFO lá tem que se virar, pra manter isso dentro de um certo equilíbrio, né, pra isso não se desequilibrar, porque é característica da Multiplan, você vê pelo histórico dela, se alavancar pra poder crescer, né, ela trabalha no setor de imóveis, é normal isso, você pega a maior parte dos setores shoppings, imóveis, incorporadores e tal, você vai ver aí que ela se alavancou, né, você vê que a dívida não para de crescer, até estabilizou nos últimos anos, mas, pra ela crescer, ela tem que praticamente se endividar, né, a gente compara aqui com a General Shopping, já vê aí, ó, é, prejuízo um atrás do outro aqui, né, voltou a dar lucro agora, mas, cara, olha essa dívida aí, completamente louca, apesar de estar se equilibrando, Alliance, deu prejuízo em 2016, mas, dívida líquida de 4, já, a dívida bruta já tá superando o patrimônio, é, essa aqui é a JHSF, prejuízo, não tem nem a canalizar, né, tchau, BR Mall já deu prejuízo de quase um bilhão aí, e também faz esse rolo com lucro, com valor dos imóveis, então, a Multiplan é uma das que não faz isso, junto com a Alliance, se eu não me engano, então, acaba misturando isso tudo, né, então, já aí, a dívida líquida de 2016, sua bebida é 17, né, completamente desequilibrada, também desequilibrada, você vê que é característica do setor, né, a maioria aqui, é dívida líquida sobre a bebida alta, aí você vê que a Multiplan ainda está dentro de um certo equilíbrio, é, aqui em Guatemi, eu acho que concorre diretamente, mas aqui no Rio, meio fraco, né, é, e os lucros também não saem muito do lugar e tal, mas a dívida que eu quero comparar, também é parecida com a da Multiplan atualmente, então, dentro de certos equilíbrios, e a Sonar Sierra também, que, é, provavelmente, não sei se à toa, vamos ver aqui, principais comporredores, proprietários, operadores, então, faz tudo meio que a Multiplan faz, e tem bons balanços também, né, com uma dívida um pouco mais equilibrada, a sua pele um pouco menor também, então, assim, você vê que são poucas aí, que não é tão fácil você manter a dívida e dar lucro nesse, nesse ramo aí, né, várias aí de dar prejuízo, faz esse rolo com valorização do imóvel, então, fica a seu critério aí, é, escolher a que você quer se tornar sócio. é, fluxo de caixa negativo, conforme eu mostrei aqui agora também, a gente vê que, é, foi um dado muito interessante lá, que, eu consegui lá com o RI, que é o seguinte, é entender que, nos períodos bons, você olha esse fluxo de caixa, negativo, você fica desesperado, mas não, é nesse período bom, que foi, como se foi aí, 2006 até 2013, mais ou menos, 2012, que a empresa vai lá e, cara, bota o pé no acelerador, vai lá se alavanca mesmo, você vê que a dívida saiu lá de, por volta aí de 40, 50 milhões, pra, quase, pra 2 bilhões aqui em 2013, mas também, quando você pega o lucro operacional da empresa, saiu lá de 20 milhões, pra quase 400 milhões, né, você vê aqui, 500 milhões, 480 milhões, então, realmente, você vê que, apesar da empresa ter ficado todo esse tempo com fluxo de caixa negativo, se você realmente acredita na boa gestão dela e tal, você vai ver que isso uma hora vai trazer um resultado pra ela, e você vê que trouxe, o lucro saiu lá de 20 milhões pra 400 no período, então multiplicou por 20 aqui, de 2007 até 2012, em 5, 6 anos aqui, multiplicou por 20 o lucro, nesse período que o fluxo de caixa estava completamente negativo, então, eles aproveitam esse período, vão lá, sentam o cacete, fazem novos shoppings e tal, e aí conseguem, os períodos de maior crescimento da empresa, que foi o que foi passado, vão ser nesses períodos que o fluxo de caixa vai estar negativo, quando o fluxo de caixa positivar, vai ser o período que ela está lá, se segurando um pouco, e aí você vê que os lucros não saíram muito do lugar nesse período, apesar de ter sido um período muito conturbado aí pro país, você vê que a receita se manteve a mesma e tal, o operacional não saiu do lugar, o lucro também não, e o fluxo de caixa positivou, então aqui é claramente a empresa botando o pé um pouco no freio, vamos dar uma segurada, vamos ver qual vai ser, período econômico, como é que está isso aí, e aí o fluxo de caixa positivo, é pra que, caso, vamos ver lá, 2019, 2020, o setor de imóveis volte a ficar quente, ela vai lá e, pô, vai lá se alavanca mesmo, lógico, dentro de um certo equilíbrio, conforme estava aqui, nesse período todo você vê que foi dentro de um certo equilíbrio, aqui em 2012, 2012 até, dobrou praticamente a dívida aqui, mas, cara, se estiver dentro do equilíbrio, não tem problema nenhum, só tem que realmente dar lucro pro acionista, então, é isso que importa no final. Outra coisa que eu perguntei lá também foi a reputação ruim no reclame aqui, então, se você dá uma olhadinha lá, vai estar como ruim, o que acontece? Como as empresas, essas empresas multiplan, não é tão conhecida assim como o Barra Shop, por exemplo, você perguntar aqui pra qualquer pessoa que mora no Rio de Janeiro, ela vai falar, você conhece o Barra Shop? Conhece? Você conhece a Multiplan? Não sei, já ouviu falar e tal. Então, assim, como elas não são muito conhecidas pelo nome, elas são conhecidas mais pelos empreendimentos dela, Village Mall, Barra Shop, Morumbi Shop, elas são muito avaliadas, por exemplo, no Google, no Reclame Aqui, por esses shoppings, né? Então, acaba que no Reclame Aqui, eles não dão muita bola, você vê lá que deve ter, sei lá, 10 reclamações no máximo lá, que eles acabam não dando muita bola, porque não tem muito a ver. Mas, se você prescriar, por exemplo, Barra Shop no Google, você vai ver que tem lá um milhão de comentários lá, avaliações, que vai poder verificar melhor a qualidade dos shoppings, Outro ponto interessante, que o pessoal fala também, Multiplan, que é uma empresa que é como se fosse um hate da vida lá nos Estados Unidos, fazendo uma comparação mais fácil, com o FIIs, que o FIIs, os fundos imobiliários, eles têm uma, eles têm um modelo de negócio muito mais enxuto do que uma empresa, uma empresa tem que pagar imposto, o fundo imobiliário não, tem uma estrutura assim, muito mais tranquila, do que uma empresa que tem um milhão de funcionários e tal, em relação ao fundo imobiliário, que não tem nada disso, é muito mais enxuto essa, essa empresa, CNPJ na teoria, então assim, uma coisa interessante também, é que a Multiplan, por exemplo, ela vai lá, ela faz o shopping, ela é dona do shopping, ela administra o shopping, ela faz tudo, enquanto que muitos fundos imobiliários, eles são donos do imóvel, mas eles não administram o imóvel, é óbvio que podem ter exceções, mas muitas vezes acontece isso, o fundo ele é dono e delega para a Macionais Sierra da Vida, e lá administrar, entendeu? Então, ele meio que fica de fora disso, então ele pega basicamente a receita dos aluguéis, e distribui para os coxistas lá, isentos de imposto de renda, então assim, o que é melhor, o que é pior, Eduardo? Não tem, não tem melhor nem pior, se não, se Multiplan fosse melhor que o fundo imobiliário, todo mundo só ia investir na Multiplan, se Fundo Imobiliário fosse melhor que a Multiplan, todo mundo só ia investir em Fundo Imobiliário, então, não existe melhor nem pior, nem pior, existe a diversificação, que eu sempre falo aqui, não adianta ficar comparando, uma coisa é Fundo Imobiliário, outra coisa é ação, é completamente diferente, uma coisa é rate, outra coisa é ação aqui, a Multiplan, outra coisa é Fundo Imobiliário, tem como comparar indiretamente, para a gente também ter uma noção dos mercados e tal, mas assim, comparar banana com banana, não é, maçã com maçã, não é tão assim, então, são coisas diferentes, caso você queira investir num shopping através de um fundo imobiliário, investir num shopping através da Multiplan, são coisas diferentes, entenda que, você vai ter diversificações diferentes, em termos de, na prática mesmo ali, uma empresa faz tudo, outra empresa não faz tudo, então, uma é isenta de pós-de-renda, a outra não é, então, você tem que, o ideal é você ter um pouco dos dois, mas, lembrando sempre, de só comprar o que você entende, não adianta comprar Fundo Imobiliário, porque, alguém recomendou, o primo do seu tio, falou lá que investe também, você tem que entender, antes de, investir em qualquer coisa, principalmente na renda variável, renda fixa, mal bem, se você erra lá, mal bem, é renda fixa, e, para a gente fechar, eu queria falar do futuro do Visionário, que é o Pérez, o fundador da empresa, então, ele realmente, cara, um cara sensacional, assim, eu escutei, uma teleconferência com ele, e ele tem muito uma visão alinhada, assim, as respostas dele foram sensacionais, muito alinhadas, não só dele, como o pessoal lá do, do financeiro, do, do RI também, muito alinhados com, essa visão que a gente tem de longo prazo, de, pô, ser sócio da empresa e tal, os analistas sempre focando no futuro, fazendo essas comparações e tal, dos shoppings, não sei o que, preocupados com o futuro, 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 e ele, cara, é presente, pô, gestão, tudo que eu falo aqui, né, foca na gestão, a gente, pô, tá crescendo, mas, pô, você vê que não é tão simples assim, o analista, ele quer meio que, prever o futuro, né, e o gestor, ele tem como, função, né, tranquilizar os investidores, né, como ela é uma empresa de capital aberta, ela deve, ela deve, né, ela é obrigada, a prestar contas aos investidores, de forma pública, então, mas assim, eu vejo, as respostas que ele deu lá, nessa teleconferência que eu assisti, se eu não me engano, foi a última aí, do quarto trimestre do 2017, foi, cara, sensacional, se você quiser assistir, tá lá no site de Rê da Multiplan, você vai ver que ele tem uma visão muito, assim, de sócio mesmo, que é o que eu tento passar aqui, para quem, para os meus seguidores, então, faz muito sentido, caso você queira investir em uma empresa como essa, você, pô, entenda que ela vai passar por períodos de fluxo de caixa negativo, que ela vai se alavancar mais, outra vez vai se alavancar menos, outra hora a receita não vai sair do lugar, outra hora vai, entendeu, é isso que você tem que entender, essa revisão de sócio, não de cotação, ah, mas cotação está caro e barato, não interessa, cara, você é sócio da Multiplan, você acha que o Pérez está preocupado lá, se a cotação subiu, caiu, ele pode estar, porque, ele lida com a empresa e tal, mas eu acredito que ele como, como sócio da empresa, ele não fique ligando muito para isso, porque ele não vai vender mesmo a cotação, então, não importa muito para ele, o que importa é que a empresa continua boa, sendo bem gerida, distribuindo dividendo, crescendo, e é isso que importa, que é o que eu falo, não só na Multiplan, mas de qualquer outra empresa, então, e também, que já tem pessoas, a maior preocupação aqui, ele já está com quase 80 anos, e como é que seria essa sucessão, e eu perguntei lá, mas eles falaram que realmente, ele ainda está muito ativo na empresa, mas, tem pessoas que, ele não é o único lá, que toma decisões na empresa, tem área lá de planejamento, de operações, tem área também, tem o filho dele, que já está na empresa lá, mais de 20 anos, também sabe muito do setor, então, assim, cabe ao investidor acreditar ou não nessa sucessão, e acreditar nas pessoas que estão lá, trabalhando hoje na empresa, então, a equipe lá é muito boa, posso falar que eu fui lá conhecer, então, essa é a minha opinião, não quer dizer que seja a sua, então, assim, eu acredito muito que a empresa vai continuar crescendo, independente dele estar presente aqui ou não na empresa, diariamente, mais ativo, menos ativo, então, assim, essa foi a minha opinião, espero que vocês tenham gostado, falei aqui, abertamente aqui, do fundo do coração, tentei ser o mais claro possível, espero que vocês tenham gostado, aproveita lá no meu site também, tem todos os balanços, caso você não for inscrito ainda, clica aí na descrição do vídeo, se gostou do vídeo, dá um joinha, tá, então, fica aí a minha palavra final aí da Multiplan, uma empresa muito boa, realmente, não estou aqui fazendo esse vídeo como objetivo de compra da empresa, de compra ou venda, eu não trabalho com isso, você sabe muito bem como é que é o meu trabalho, é um trabalho muito mais focado com essa mentalidade de sócio, e como eu fui lá conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, eu resolvi trazer aqui para você, alguns pontos mais interessantes, que você pode levar não só para essa empresa, mas também para outras, do setor, ou para ter uma visão melhor, um pouquinho das empresas da bolsa em geral, beleza, vou tentar fazer esse encontro, que eu arreio um pouco mais constantemente, em outras empresas também, de preferência empresas boas, empresas ruins, é óbvio que eu não vou, então assim, vamos ver se eu trago mais para frente alguns vídeos como esse, para agregar aí ao canal, e a sua evolução como investidor, beleza, então espero que você tenha gostado, qualquer dúvida é só deixar um comentário aqui embaixo, se você gostou do vídeo, deixa o like, valeu, um abraço e até o próximo vídeo, tchau, tchau,